Muitas novidades foram preparadas para essa temporada na MSC. Não deu tempo de nós exemplificarmos cada uma delas, de nós elencarmos essas novidades, mas em breve vocês vão ter aqui no programa a chegada de um outro grande navio, muito esperado, que é o MSC Fantasia. Nosso programa também estará por lá, fazendo um tour e levando vocês a conhecerem por dentro um dos maiores navios que participam dessa temporada aqui no Concais, em Santos. Antes de terminar o programa de hoje, eu quero lembrá-los e quero dar um recado às mulheres que está chegando a Santos, uma marca muito conhecida, que tem várias lojas espalhadas na área de moda íntima. É a Outlet Lingerie, que já está aberta e que em breve vai fazer um coquetel para a inauguração oficial. Nosso programa estará por lá, acompanhando. A Outlet Lingerie oferece marcas como Rosa Chá, nesse segmento, Scala, Hope, Calvin Klein, Fórum, Valizé e outras. Hoje, são várias lojas e Santos agora tem o privilégio, através da nossa queridíssima Renata, de desfrutar também de descontos que vão até 70% de marcas conceituadíssimas, como essas que eu mencionei. Por lá também vocês vão encontrar linhas de blusas básicas, segunda pele, linha à noite, pijamas, camisolas, baby dolls e também roupas para homens, Just for Men, ali à disposição na Fernão Dias. Vocês vão ver com detalhes tudo isso em breve aqui em nosso programa, mas já fica convite para que você visite e comece a desfrutar das vantagens que a loja oferece. É uma rede grande e muito conhecida em nível nacional. E nosso programa vai ficando por aqui. Para você que quer entrar em contato conosco, entre em nosso portal no pedroalcântara.com.br. Muito obrigado pela audiência, de todos vocês e até a próxima edição.